Olá, hoje vamos fazer um colete com mangas. Ué, colete com mangas? Isso existe? São modelos que a gente pode inventar, criar, para fazer um trabalho. Esse é um colete que também tem mangas, mas são mangas largas, bem retas e um acabamento embaixo muito interessante para quem não tem frontura ainda. Eu coloquei barra dupla para ele não puxar, para ele ficar folgado. Uma das peças mais democráticas que existe é colete. Pode ser colete masculino, feminino, para crianças, para adultos, para qualquer idade. Pode ser colete liso, colete rendado, colete listado, em jacar, canelado. Existem inúmeros modelos de colete. Esse que nós vamos fazer hoje é um colete rendado. Aqui eu vou fazer rendado porque é encomenda. Então, coloquei na máquina 130 pontos para essa medida, fiz uma barra de 18 carreiras, uma marcação em regulagem alta, mais 18 carreiras e fechei a barra. Agora, vamos trabalhar em regulagem 8, com três fios, mescla, dois pretos e um bege. Então, ele forma essa mescla muito bonita. O rendado precisa de carro L. Esse rendado meu aqui é uma cartela perfurada. No final, eu deixo a cartela para vocês, quem queira copiar, depois de ver o motivo que ele forma. Como eu tenho 130 pontos, preciso também das alças dos cabos laterais. Essas alças onde deixa o carro, onde fica um dos carros enquanto se está trabalhando, porque o outro vem nessa posição aqui. Não preciso tirar da máquina o carro toda vez. Eu levo ele para o lado, sempre segurando com a mão. Não deixo o carro sozinho assim. Pode algum acidente acontecer e ele tombar. Entombando, ele pode quebrar qualquer parte. Tanto plástica, quanto metálica, pode entortar. Então, sempre que for para o cabo extensor, segura com a mão. Tanto esse carro de trabalho, quanto o carro L. Ok? Vamos trabalhar reto nas laterais até o ombro. Esse é um colete com manga reta e uma manga bem larga também. Então, vamos fazer a parte das costas primeiro. Quem precisa colocar pente para fazer rendado, coloca o pente normal. Se ele não estiver saltando e caindo pontos, eu deixo normal sem pente mesmo. Então, vamos fazer a partir. Aqui eu vou fazer uma amostra do ponto em outra cor pra ficar mais fácil de visualizar, mas sempre faz a amostra na mesma lã que se está trabalhando, ou que se vai trabalhar a peça. Esse é um ponto bem simples de fazer, eu preciso fazer a amostra pra saber quantia de pontos que eu vou colocar, quantia de carreiras que eu vou colocar, e no caso do ponto rendado, eu preciso conhecer o ponto, porque decote e ombro, o carro não funciona, o carro L não funciona, porque ele bate nas agulhas que estão elevadas para o ombro ou que estão elevadas para o decote. Logo, eu vou ter que fazer decote e ombros com transportador. Se eu não conheço o ponto, olhar na cartela não vai ajudar, porque na cartela ele tem uma configuração difícil pra gente entender de primeira olhada. Então, faço uma amostra pra esse motivo também. Eu vou mostrando como ele é muito fácil, bonito, mas precisa-se tomar atenção ao ponto. Últimas agulhas precisam ser baixadas. E também, a regulagem. É nessa hora que eu vou descobrir que regulagem fazer. Eu fiz a amostra na linha principal, mas ela fica muito escura em função da cor. Aqui, eu vou fazer com outra lã. Assim, bloqueio. Vamos lá. 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 Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um vai e vem. Um zigue-zague muito bonitinho. Um... Se ele é um decote. Vamos lá. 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 Chegando em 200 carreiras, para a parte da frente, começo de decote. Aqui as opções são duas. Primeira, tirar a parte da esquerda com linha de outra cor e trabalhar apenas a parte da direita, fazendo o decote. Depois, voltar os pontos e continuar o decote no lado esquerdo. Essa é uma opção. Segunda opção, fazer em suspenso a parte da esquerda e desenhos todos com o transportador. Para isso, é preciso conhecer o ponto. Conhecer o desenho, para fazer acompanhando que não fique nenhuma falha. Escolhida a opção, é fazer o decote. Eu vou fazer tirando o lado esquerdo em linha de outra cor. Então, como é que eu faço isso? Primeira providência. Observo a cartela. Ela tem numeração na lateral. Ela está nessa carreira agora, marcando que é número 16. Então, eu preciso anotar nos meus papéis que acompanham esse modelo, carreira número 16. Para que depois que eu volte, seja no mesmo lugar. Para que seja na mesma carreira. Senão, vai ficar falhado o desenho da mesma forma. Segunda providência. Eu vou tirar os pontos em linha de outra cor e preciso voltar na sequência, depois que tiver feito o lado direito. Para fazer o lado esquerdo, precisa ser nas mesmas agulhas. Não adianta eu colocar na cartela o número certo, mas colocar numa posição mais pra lá ou mais pra cá. Coloco na mesma agulha em que saiu o ponto. Senão, vai dar defeito. Então, observo em que agulha ele está, em que posição ele está aqui na máquina. E anoto também. Ele está bem distribuído a metade em metade. Aqui está no 65 para um lado, 65 para o outro. Conto os pontos para ombro, que eu vou precisar deixar também. E mais oito pontos que eu vou deixar no arredondado para o decote. Os demais tiro em linha de outra cor. Para tirar em linha de outra cor, deixo o carro L ou fora da máquina. Coloco ele num lugarzinho que ele não caia também, né? E vou tirar com uma linha de outra cor. Contrastante. Se eu puser essa, que não tem muita diferença da lã que eu estou trabalhando, quando eu for voltar o trabalho, vai ser uma dificuldade de eu conseguir enxergar. Pontos da direita em suspenso, carro no H. Trago o carro mais para próximo. E tiro com linha de outra cor. Baixo esses pontos com o transportador. Baixo esses pontos com o transportador. Volto o fio para o carro. Ainda não foi feita a carreira de furinhos. Então, retorno o carro L para a máquina. Faz a carreira de furinho. Agora, observo lá no contador de carreiras, eu estava na carreira 200. Porque eu tirei em linha de outra cor, mexeu o contador. Então, sempre observa, porque nós vamos ter que seguir fazendo essa parte a mesma quantia de carreiras que as costas. Aqui, a observação é a seguinte. Normalmente, o redondo, esse arredondado para o decote, é também trazido uma agulha para cima, deixando o carro em suspenso, certo? Só que, com agulhas para cima, o carro L não pode trabalhar. Então, ao invés de eu trazê-la para cima, eu já diminuo o ponto. Como se eu estivesse fazendo uma diminuição na última agulha. Oito vezes eu vou precisar, porque são oito pontos que eu deixei para fazer o arredondado. Nova diminuição para o arredondado. Nova diminuição para o arredondado. Última diminuição. Sigo até 230. Oito vezes eu vou fazer o arredondado. 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 230 carreiras agora sim o carro L não vai poder ficar trabalhando eu já deixo ele de lado carro em suspenso porque eu tenho pontos em suspenso para o ombro e vou fazer o desenho agora usando o transportador por isso que eu tive que fazer uma amostra para conhecer o ponto talvez aqui pela tonalidade da linha não dê para enxergar com clareza o desenho mas depois de você trabalhar com ele várias vezes você já acaba a reconhecendo qual agulha precisa ser movimentada por que o meu pessoal está trabalhando comigo então você está trabalhando comigo então você vai fazer o desenho uma coisa só vai fazer que eu você sou eu ele vai fazer o desenho e o desenho ele vai fazer com ele ele vai colocar o desenho ele vai fazer de fadien ele vai permitir que você está conseguindo ele vai criar um desenho ele vai fazer o desenho Baixo esses pontos e remalho depois que eu remalhei vou ter que voltar o lado esquerdo para a máquina onde eu vou voltar? vejo lá minhas anotações em que agulha e em que carreira ele vai estar eu vou remalhar e nós já continuamos voltei os pontos para a máquina exatamente onde eles estavam antes agora deixo os pontos de ombro e os oito para elevado os demais eu vou remalhar remalho a base do decote para ela não precisar ser tirada em linha de outra cor aqui também aqui de base de decote deixei 24 pontos que é o que sobrou para a base do decote oito desses vão ser diminuídos da mesma forma que fizemos no lado direito e os demais seguem até o ombro acerto a cartela naquele número que foi marcado nas anotações cada cartela cada desenho é uma anotação diferente e sigo fazendo o mesmo detalhe que eu fiz para o lado de cá faço no esquerdo que detalhe é esse nós estávamos fazendo ao invés de elevar os pontos diminuir os pontos os oito pontos do redondinho do decote porque eu não posso deixá-los em suspenso faço a diminuição do decote antes de fazer o rendado do decote Volto os pontos da frente e das costas pra máquina e vamos fazer um acabamento enroladinho. Na mesma regulagem que eu trabalhei a malha aqui, foi na oito, eu vou fazer 16 ou 18 carreiras em malha lisa. 18 carreiras, aumento a regulagem pra dez, a mais alta que eu estiver trabalhando. E agora, faço uma carreira apenas com essa regulagem alta. Depois, remalhar sem fio. Eu prefiro o remalhado sem fio, que ele fica um acabamento melhor. Mas, só pode ser feito se a regulagem for bem maior do que aquela que estiver trabalhando. Porque, senão, ele repuxa os pontos. Aí, o acabamento em cima fica defeituoso. A diferença de oito pra dez na regulagem já ajuda a fazer um ponto aqui na última carreira mais alongado. Então, eu consigo remalhar e ele ficar perfeito no final. Como eu tenho três fios, eu tenho que pegar todos os fios no remalhador. Não posso pegar apenas um ou dois, porque daí ele percebe-se logo a falha. E, depois que fez uma falha, preciso consertar, né? Então, já procuro não dar falha no remalhado. Assim, ele fica uniforme. Pra manga, coloquei 130 pontos. Fiz a barra da mesma forma que foi feito a frente e as costas. Como eu cheguei a essa conclusão de quantos pontos colocar? Eu já tenho a frente e as costas prontas. Pego uma das partes, dobro pela metade e vejo se a quantia de pontos que eu tenho aqui está bom o suficiente pra punho ou pra o início da minha manga. Como essa manga não vai ficar no punho em si, ela vai ficar quase no cotovelo, eu acho essa quantia suficiente. Ainda vou precisar fazer aumentos na lateral. Mas, essa quantia de 130, que foi usada na base da peça, que foi usada na parte da frente e na parte das costas, é o suficiente. Então, replico a mesma quantia na manga. Vou trabalhar rendado também, aumentando um ponto de cada lado, até eu completar a quantia de carreiras. Como eu já tenho a frente e as costas prontas, também já dá uma ideia, em centímetro, consigo medir, consigo visualizar bem, pra acertar o comprimento da manga. Então, eu vou chegar em 130 carreiras, fazendo aumentos na lateral a cada 10 carreiras. E daí, ela não fica uma manga muito largona em cima, ficaria estranho, e também não fica uma manga simplesmente reta. Se percebo que ela está saltando, coloca pente e um peso pequeno. Vou tecendo assim até 130 carreiras. Depois, remalho em cima. Faço as duas mangas iguais e costuro. E aqui, o nosso colete com mangas. A manga deu 28 centímetros de comprimento. A barra bem larga ficou muito bom. Assim, ela pesa bastante. Foi dado um aumento a cada 10 carreiras, então, ela ficou não muito larga na junção de corpo com manga. Começamos com uma boa quantia aqui embaixo, porque ela quer usar... Essa é uma encomenda, então, ela quer usar blusas por baixo, mais grossas. Se eu faço a manga muito estreita, fica difícil de vestir uma peça por baixo. Decote foi bem rente. Mal passa a cabeça. Se quiser fazer um decote U, por exemplo, eu acho que ficaria bem melhor. Ela não queria um decote nesse colete muito grande. Mas, em próximos, eu faria mais comprido, mais profundo o decote também. A largura dela deu um metro, é para um tamanho médio. Se for considerar medidas em PMG, esse sai para um tamanho médio. Comprimento deu 55 centímetros por um metro de largura. É um colete para ser usado para inverno, porque foi feito com três fios. O rendado, aqui quase não nota, mas ele dá um efeito bem bonito quando é feito em mesclado. Por isso que eu gosto de usar fios mesclados. Além do fio mesclado em si, o desenho que forma com o ponto rendado, fica um detalhe especial. Essa é a nossa ideia para hoje. Um colete com mangas. Bom trabalho!